Fala Chico! Beleza, Natan aqui na voz, tranquilo? E aí? Chico, aproveitando agora que tá para sair aí os lançamentos das Onts, né, pela JTZ, deixa eu ver se você compartilha do mesmo pensamento que eu. Por exemplo, vai lançar 5 motos das Onts agora, e todas as motos, eu percebi que elas são ali, né, na faixa de 300, 350 cilindradas, então, na teoria, a JTZ, ela tem uma montadora, né, uma fábrica de motos, uma marca, para cada cilindrada, ou seja, ela vem com a Suzuki ali nas altas, né, começa a partir de 600 cilindradas, acredito eu, né, da Veistron 650, e vai até 1000, e ela traz a Hauju, né, com motos de baixa cilindrada também, na parte ali da DK, DR, traz a Lindy também, que é uma scooterzinha pequena, e aí eles acharam as Onts ali para cobrir uma área que eles não tinham, né, que eles tinham um pouco de déficit, que era na parte das 300, 350 cilindradas, e aí, na parte de quadriciclo, né, de scooter premium, ele tinha a Kinko, né, Então, é, tendo em vista isso, você acha que isso dificultaria ela começar a trazer uma, ou uma Zonts baixa cilindrada, que a gente sabe que existe, né, uma 125 cilindradas, Ou uma Hauju 300, você acha que ela, isso seria um impedimento para ela trazer esse tipo de moto? Tanto da Hauju 300 cilindradas e da Zonts 125? Porque ambas eu acho uma baita moto, cara, tanto da pequena linha da Zonts, né, que tem aquela U200, U125, eu acho que são umas motos muito lindas, Chico, seria excelente ver elas aqui no Brasil também, e tanto aquelas 300 cilindradas da Hauju, né, mas vê se você compartilha da minha opinião também. Natan, um grande beijo para você, minha mãe, Dona Tita, sempre disse para mim, quem quer fazer tudo, não consegue fazer nada, e aí ela sempre complementava, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue fazer nada. Dá para fazer essa mesma correlação à JTZ, que se ela quer fazer tudo, tipo trabalhar com tantas marcas, ao mesmo tempo, né, de forma concomitante, não vai conseguir fazer nada. Minha mãe, Dona Tita, é uma sábia, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, quem quer fazer tudo, não consegue fazer nada. Então, digo para você, não sei se eles vão lançar cinco motos não, viu, amiguinho? Não sei se eles vão lançar cinco motos agora, no dia 25, não sei disso, não tenho certeza. Mas, não acredito que eles possam trabalhar tanto assim o catálogo, diversificar tanto assim, porque eles já têm uma dificuldade com as ONTZ, criada por eles mesmos em 2023 no lançamento das ONTZ. Eles mesmos criaram o problema das ONTZ. Hoje, as ONTZ é um problema no Brasil, para eles, porque criada pela própria JTZ. Vocês já sabem da história, não preciso ficar lembrando. E agora eles precisam resgatar o que nunca teve, né? Na realidade, como é que é que o Neymar fala mesmo, que eu falei isso para o Sr. Patini, lá da Royal? Como é que é? Ajuda aí, povo do chat. Como é que era que o Neymar mandou para aquela mulher lá que quase bagaçou a vida dele? Saudades do que nunca vivemos? É mais ou menos isso. É as ONTZ do Brasil. As ONTZ do Brasil é isso, pô. Saudades do que nunca viveu. Por favor, povo do chat, me ajuda aí. Que também dá para se aplicar a JTZ com as ONTZ. Então, eles estão agora trabalhando exatamente o que nunca teve, que é o sucesso da marca. Nunca tiveram. Eles tiveram tudo, todas as ferramentas, competência, expertise, eles têm isso. Mas não souberam trabalhar da melhor forma. Saudades do que a gente ainda não viveu. É isso aí. É as ONTZ do Brasil. O Neymar é um cara... Cara, Neymar é igual a minha mãe, Dona Tita. É um sábio. Neymar e Dona Tita são sábios. Dona Tita, com quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue fazer nada. E o Neymar, com que saudades do que a gente não viveu. Tudo isso se aplica à JTZ e às ONTZ do Brasil. Então, eu acho que agora eles estão no ano de tentar juntar os caquinhos e tentar colar com aquela cola boa. Para ver se consegue fazer alguma coisa. E beleza, eles estão no trabalho deles, estão fazendo o trabalho. Estão mandando bem aí na ideia de fazer a recompra. Isso aí eu acho legal. E vamos dar aí o voto de confiança. Sério, gente. Porque é o concorrente, é a empresa que está aí concorrendo no Brasil. Merece o voto de confiança. Não para você comprar agora, mas para você confiar. Dizer assim, confio. Daí para você botar o dinheiro e comprar, é outra situação. Vocês entenderam a diferença? Quando eu digo confio, é aquele confio assim, subjetivo. Confio. Beleza. Diga aí o que você quer fazer, JTZs ONTZ. Você quer fazer o quê? Quer lançar o quê? Mande aí. Bote o preço aí. Eu confio em você. Leve isso para a sua casa. Você olha para o seu esposo, seu esposo, seu filho, seu filho. Quando tu falar alguma coisa, você para no ar e faz assim, ó. Sério. Funciona. Entendeu? É isso que você tem que fazer para a JTZ. Quando ela disser, não, vamos lançar. Vamos fazer um monte de coisa. Isai, cinco motos. Acredite na gente. Aí você faz assim, ó. E aí você acredita nela. Dá o voto de confiança. Mas, daí é você pegar seu dinheiro e comprar a moto, aí é outra situação, entendeu? Aí é o passo quatro, dez. Então, eles têm que trabalhar a confiabilidade deles no mercado, a confiança do trabalhador brasileiro e do consumidor. O trabalhador, o consumidor brasileiro. Para comprar suas motos, não dá, velho. Não dá para você crescer tanto assim o catálogo, trazer DR300, TR300. E as motos de baixa cilindrada? E 125? E aí, meu Deus do céu. Vamos trazer o catálogo. Vamos explodir o mundo. Vamos fazer tudo. Vamos alcançar o Brasil inteiro. Não dá. Não dá, porque tem a questão física, que eles têm sim uma montadora em Manaus, muito competente, por sinal, há 30 anos, sem problemas. É uma linha de montagem em excelência. Preciso dizer. A linha de montagem da JTZ e da JToledo é em excelência. Montam as motos da Hauju há sete anos. Montam as motos da Suzuki há 30. Vocês não veem motos dessas dando problema de ativação. Então, é zero problema. Então, em relação a uma montadora, tem excelência. Não dá para dizer, ah, tem problema. Não tem. Então, o know-how eles têm. O que eles precisam agora é trabalhar preço. Mas, fisicamente, não tem como você ampliar tanto assim a linha de montagem. É muito dinheiro envolvido. Eu já expliquei aqui para vocês que cada linha de montagem custa. E a JTZ tem limitações físicas e financeiras. Então, quando vai para o ditado de Dona Tita, minha mãe, quem quer fazer tudo, não consegue fazer nada. Isso se aplica à JTZ. Então, ela está sabendo fazer o que é dentro da possibilidade dela, que é lançar uma quantidade limitada de modelos das ONGs. Uma quantidade limitada de modelos da Hauju, que é um catálogo bom. Uma quantidade limitada de modelos da Kinko, que a gente nunca mais viu nada. Aliás, diga-se de passagem, parece que Kinko não existe mais. E é isso. Então, acreditou, e eu sem base nenhuma, mas é crença e especulação, que eles lancem uma scooter na linha Zontz e duas motos das ONGs. Duas motos. Pode ser a GK350, a T350 e a E350, que é uma scooter. Eu acho que serão essas três motos, mas é uma aposta, é uma especulação. Eu não vou nem colocar aviso de especulação, mas não tenho garantia de nada. Não converso com eles, nem tenho interesse para ficar debatendo qual moto vai ser, até porque eles não vão dizer. Tem um lançamento no dia 25, fui convidado, agradeço ao time lá da JTZ. Me convidou de forma muito carinhosa. Infelizmente, terei compromisso, não vou poder. Já mandei uma mensagem para o time do marketing, agradecendo o carinho pelo convite, mas não vou poder participar, acompanhar. Mas vou estar aqui, acompanhando de longe o lançamento e as novidades. Se eles me passarem a tempo, eu vou estar aqui, vou fazer uma live para vocês e vou dizer o que aconteceu. Se não me mostrarem, no dia que eu tiver a informação, eu passo para vocês aqui e vou dar a minha opinião. Mas eu acho que eles vão fazer aí um cardápio, um catálogo limitado para as novidades. E eu digo por uma questão financeira e física de montagem das motos. Não acho que montagem vai ser o problema, não acho que qualidade vai ser o problema, até porque JTZ 100% dos seus produtos são excelentes. Eu não estou brincando, estou falando sério. O problema é que eles não sabem botar preço nos seus produtos. O problema é que eles não sabem botar preço nos seus produtos. O problema é que eles não sabem botar preço nos seus produtos. O problema é que eles não sabem botarnorma, não posso acrescentarções de gotarel e mínimos, pois eles não sabem botar preço nos seus produtos. O problema é que eles não sabem botar dados nesse reino de ideals. Obrigado.